Boa tarde, em primeiro lugar dizer que vou falar em português para já, mas acredito que daqui a algum tempo já falo muito bem espanhol e até para me explicar melhor. E dizer que é um orgulho muito grande estar num clube da dimensão de Toluca, é o terceiro clube com mais títulos aqui, com uma história enorme, com uma aficção incrível. E agradecer por tudo, ao António, ao Santiago, por tudo que fizeram para eu estar cá e desde o primeiro minuto que o Míster e eles falaram comigo, que eu tive a certeza que era aqui que eu queria estar. Sobre o campeonato mexicano, não conhecemos muito em Portugal, até por causa do fuso horário, que em Portugal os jogos do México são muito tarde, mas temos muitos jogadores mexicanos a jogar em Portugal, com muita qualidade e o facto de querer vir para cá também era crescer a minha zona de conforto, crescer de Portugal, ter uma experiência fora da Europa e achei que o México e o Toluca seriam ideais para mim. Eu já estava disposto a querer jogar fora de Portugal e da Europa e havia a possibilidade de ir para o Médio Oriente, falava-se, mas o que na realidade convenceu-me e facilitou foi o facto de o Míster ser português e da paixão como que se vive aqui no México o futebol. E eu também disse ao Míster que não queria vir para o México para acabar a carreira, queria vir para o México quando acho que me sinto bem e numa das minhas melhores formas e depois de tudo que ele me disse e me apresentou o clube e a história do clube, foi assim que ele me convenceu. Sim, eu sei um pouco da história do Toluca, que é o terceiro clube com mais títulos, tem adeptos incríveis, um ambiente incrível no estádio, mas também estou cá há pouco tempo e o tempo que tenho tido é para fazer exames, treinar, tenho tido muito pouco tempo para livre, até para falar com a minha família, mas como eu disse, eu não vim para cá para passear, para acabar a carreira, vim para cá para me divertir, para jogar, para ajudar o Toluca a ganhar e é isso que eu fico a fazer. Nós em Portugal temos uma boa imagem dos jogadores mexicanos, no Sporting por acaso, acho que se tivermos foi um ou dois, mas no Benfica e no Porto eles repassaram muitos mexicanos e com muita qualidade e tudo que eu sei que puder ajudar, já vou ajudá-lo, vou toda a gente, agora também acredito que vou aprender muito, porque acho que vocês são um país com muita qualidade e portanto estou aqui para ajudar no que puder ajudar e para aprender no que conseguir aprender. Sim, em primeiro lugar, altitude é uma coisa que em Portugal não existe e acho que foi o primeiro choque, mas acho que também é uma coisa que vamos acabar por adaptar, pois fui muito bem recebido por toda a gente, ajuda a ter gente que fale em português, mas honestamente eu entendo quase tudo o que falam em espanhol e não tem sido muito difícil a questão da barreira linguística, mas tenho sido recebido muito bem por toda a gente, desde o António, o Santiago, o Mister e todas as minhas companhias de equipa têm sido incríveis e por isso também agradecê-los. Sim, sei que é uma aficiência muito apaixonada pelo clube e o que eu posso dizer é que vou dar tudo de mim, vou ser o que fui até hoje, sempre muito profissional e muito apaixonado pelo que eu faço e vou deixar a vir em campo do Toluca. Sim, acho que essa esperança e essa pressão existe, é constante no futebol, já era assim antes, vai continuar a ser. Qual era a primeira pergunta? Se está listo para o Flamengo? Sim, é normal que tenha menos tempo de treino dos meus colegas, mas nas férias não parei e portanto estou disponível para o comissário quiser. Sim, é normal, queremos nós avançados marcar muitos golos e sermos goleadores, mas acho que acima de tudo toda a gente quer que o Toluca volte a ganhar títulos, e isso será sempre o primeiro objetivo de toda a gente da equipa, incluindo eu. Nunca vou pôr os meus objetivos pessoais à frente da equipa. Sim, é normal. Muito obrigado, nossa primeira pergunta está na frente. Temos que firmar com sangue, mas temos que firmar com o plumão, para ser bem-vindo. E bem, aí está o compromisso feito. Listo. Obrigado.